A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A exemplo de outros colegas de que se encontram e convivemos mais próximos da Dona Nena, nós tivemos uma espécie de triangulação. Dona Nena passou muito da sua convivência com nós, ensinou-nos o respeito que nós devemos a Chico Xavier, as homenagens que nós temos por obrigação de prestar a ele e a amá-lo mesmo não tendo conhecido. Esse amor do símbolo do Chico Xavier e do Dona Nena. E a fonte que nós gostamos não foram os livros normalmente utilizados biográficos. Nós, com a recomendação da Dona Nena, recorremos a um livro que se chama No Mundo de Chico Xavier e que foi escrito e organizado pelo Elias Barbosa e que reúne entrevistas que o Chico Xavier deu ao longo de sua vida até 1967. Há várias pessoas, jornais, revistas, etc. O interessante desse livro, e aí é que está a grande questão, é que ele foi escrito em 1967. Depois que eu li o livro rapidamente, acho que não teve muito tempo, mas deu para ler, porque é um livro que a gente faz a leitura rápida, são de perguntas e respostas, eu cheguei no ano, em 1967, seguramente que estaria ali de verdade, o Chico estava vivo. Ninguém tinha coragem, enquanto ele estava vivo, de ficar falando as baboseiras que a gente ouve por aí, e muitos livros que são lançados, que colocam como se o Chico tivesse falado isso ou falado aquilo, ou feito isso ou feito aquilo, porque ele não está presente. Então, quando ele era vivo, as pessoas eu respeitava muito, e agora nós estruturamos manter esse respeito, cultivar esse respeito para que fique para a posteridade. O Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, em todos eles, a característica é o respeito à doutrina de Kardec, o respeito a Jesus. Em nenhuma língua, em nenhum avião, a gente encontra alguma coisa que contraria os preceitos que Kardec trouxe no plano espiritual maior, trazido pela equipe de Jesus. Nós encontramos, e nos foi enviado por uma colega, uma referência, a mediunidade, ao mandato, mediúnico do Chico Xavier, fazendo umas alusões, umas comparações, que escreveu fora daquilo que está estabelecido por Kardec, e traiu Kardec. Mas quem escreveu toda a obra, quem conduziu no plano espiritual, foi o Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade é Jesus. Ou seja, traiu Kardec, como diz esse texto do Doutor Oswaldo de Castro, traiu Kardec e traiu Jesus. E o Chico foi fiel a Jesus o tempo todo, fiel a Kardec o tempo todo. Mas vamos lá. Nós precisamos começar falando sobre mediunidade. que, com certeza, aqui nós temos, até pelo trabalho, muitos métodos do público. Métodos, como a gente diz, aquela não mediunidade estática, mas a mediunidade dinâmica, conforme o poder do plano que eles nos classificam. Aquele que tem o trabalho, que deve desenvolver o seu trabalho na mediunidade, onde a mediunidade é exacerbada, é aflorante, ela aparece, é muito densa. Nós todos temos, de alguma forma, possibilidades de nos ligarmos, de nos comunicarmos com planos periódicos, ou periódicos em alguns episódios da nossa vida. Às vezes, continuamente, através da intuição e tudo mais, tudo isso é mediunidade, mas a cada mediunidade de conversar com o Espírito, ou com o Espírito, frequentemente, continuamente, desenvolver, estudar, é essa mediunidade dinâmica. Agora, mediunidade dinâmica significa compromisso com o plano espiritual, compromisso de trabalho. E há entre aqueles, e naturalmente é uma característica orgânica, mas imposta pelo desenvolvimento que o perispírito vai fazer com o nosso corpo. Aquele que nasce com o dom, com a faculdade da mediunidade, ele tem o seu corpo preparado para isso, porque é uma questão que o perispírito, o modelo organizador biológico, determinar para que ele possa executar essa tarefa, trabalho. Mas, dentre esses, eventualmente surge um ou outro que se destaca muito. E a mediunidade não é um privilégio, não é uma graça concedida, como nós temos ainda muito culturalmente, de achar que essas coisas são dons e vivos para que as pessoas são privilegiadas. Até porque não é privilégio, é trabalho, mas você não pode dizer que é um passeio. Na verdade, é trabalho. Não é happy hour, não é diversão. É trabalho. Para uma mediunidade, um dom devido, emprestado, para que nós possamos ter mais oportunidades. Então, dependendo do uso que a pessoa que tem esse dom faz na sua faculdade, ele vai ser melhor ou melhor aproveitado. Dependendo do fim que ele vai dar para esse dom, ele vai fazer coisas boas ou coisas ruins. Isso depende somente da vontade dele, da sua moral, da moral do médium. Agora, existem médiums e médiums, e a gente está falando do Chico Xavier. Na verdade, a evolução da Terra, da humanidade terrena, tem se processado de forma a que nós frequentemente recebamos a vinda de mensageiros, enviados de Jesus. Jesus, que é o nosso dirigente, aquele que governa o planeta, que controla toda a sua evolução, não nos tirando livre a dentro naturalmente. Isso tem sido ao longo da desinformação da Terra. Frequentemente, Jesus envia os seus ministérios, os seus mensageiros, os seus trabalhadores mais próximos, seja no campo das artes, no campo das ciências, seja no campo moral. Então, nós, comunidade humana terrena, temos recebido sempre, não ficamos abandonados às nossas vontades, aos nossos delírios e loucuras, não é? Quantas vezes não recebemos um Duna, recebemos Valia Tereza de Copacar, recebemos Einstein, recebemos cientistas, recebemos artistas, que vieram dar um impulso na nossa sociedade, impulso moral e intelectual. E, frequentemente, vem esses médiums maravilhosos. Às vezes, eles recebem o nome de Santos, às vezes, eles recebem de médium espírita, como Chico Xavier. Então, é o mesmo processo, o mesmo objetivo, mas uma diferença muito grande marca o Chico Xavier foi o seu trabalho em cima dos livros, um livro mediúnico. Nenhum outro médium na Terra, até hoje, teve esse tipo de trabalho. E tão cedo de superar esse trabalho dele, embora alguns tenham até escrevido muita coisa, muita coisa, é uma marca invejável e rigorosa, cuidada, apurada. Então, é isso que faz o Chico Xavier que ele tenha sido um grande mensageiro de Jesus. Um enviado mesmo. Encarnau na Terra, porque, como os santos, os médiums, a gente chama médiums elevados, não são médiums perfeitos. Eles também têm necessidade de reparar as suas faltas passadas. precisam de reparar. E esses mensageiros veem, eles se diminuem para estarem no nosso livro, para serem melhor compreendidos por nós. A característica principal desses médiums evoluídos é a humildade, é o amor ao próximo. E a gente tem tudo isso no exemplo do Chico Xavier. Então, vamos sempre pensar nesse Chico Xavier, o que ele fez no povo. O homem Chico Xavier e o médium Chico Xavier não só. Ele era o tempo todo um servo de Jesus. Mas, quando a gente fala de Chico Xavier, a gente não pode esquecer que por trás o grande médium tem um mentor igualmente grande. E é preciso que a gente lembre aqui a questão do Emmanuel. Emmanuel, bem, eu preciso lembrar um parênteses que eu me esqueci no início, porque de julho e julho, na segunda quinzena de julho de 1927, o Chico Xavier recebeu a sua primeira mensagem que ele fez em Conselho a Féber Pérenton. Também em julho, em 1932, foi lançado o primeiro livro dele, Parnasio de Alentubo, e em 1942, a obra-prima que é Paulo e Estevam. O livro Parnasio de Alentubo é a contribuição de vários autores, poetas já desencarnados pela psicografia do Chico. E o livro Paulo e Estevam, acho que fora que é uma obra-prima, se a gente excluir de uma análise os livros da codificação, que são básicos e maravilhosos, mas se a gente pegar a outra literatura, o Paulo e Estevam pela importância, pelo conteúdo maravilhoso que a gente recomenda quem não leu, é imperativo que leia, é importante, até para a gente entender a história do lado do ponto de vista espiritual, espírita, o Paulo e Estevam. numa reunião, na primeira reunião de fundação do Centro Espírita no Instituto de Espírito, no Instituto de Espírito, no Instituto de Espírito, no Instituto de Espírito, o amor que ele tem que existia entre esses dois Espíritos que vinha de muitas existências, segundo Emmanuel, perde-se na noite dos tempos. E o Emmanuel, então, coloca o Chico Xavier que ele tinha sido um senador no tempo de Jesus, o povo de Jesus, e que tinha, enfim, desencarnado no Brasil com uma última encarnação com um padre católico, mas, esse carinho que o Chico tinha com ele, a humildade do Emmanuel, o carinho, a paciência e o cuidado que o Emmanuel teve com o Chico Xavier o tempo todo, o Chico sempre foi muito agradecido. Quando a gente assiste o livro, o filme, hoje é filme, enfim, o programa Vem da Fogo, a gente vê o Chico falando, o Emmanuel está aqui do meu lado dizendo isso, tal, tal, tal coisa. Olha, o Emmanuel está falando tal coisa, mas sempre com essas bem colocadas, sensatas, harmoniosas, de forma não além de ninguém e foi esse o trabalho que o Emmanuel teve junto ao Chico Xavier e o Emmanuel abriu a sua vida para o Chico Xavier, para nós, através dos livros, não é? Nós temos a série dos livros históricos dele, nós temos o Paulo Estevam que conta a história de Paulo e todo o seu sacrifício, conta a sua vida íntima e tudo mais. Mas o Emmanuel conta a sua própria história no livro há dois mil anos, depois do livro 50 anos depois, Há Vem Cristo e depois ele vem também no livro Renúncia, assim como uma pessoa participando de um drama de pessoas que estavam ali naquela época na afirmação. Todas as histórias que foram contadas pela mão psicográfica do Chico Xavier são verdadeiras, não são ficção. E nós temos também a obra do André Luiz que nós todos conhecemos, que é o nosso lar, que já virou filme, etc. e que vai até, ainda continua e vai ser lançado o filme também. Que aí já vem a parte da vida espiritual do André Luiz. Mas o Emmanuel trouxe o seu drama revelando para nós, professando os seus erros do passado, mostrando que é um grande espírito. E daí todo esse respeito que o Chico Xavier tem pelo seu mentor. O Chico Xavier conta, nesse livro de entrevistas, que o Emmanuel era como professor. Eu tive aquele professor que ele é de a curta mesmo. Porque ele foi preparando o Chico Xavier para o trabalho mediúnico. Quando ele começou a atuar junto ao Chico Xavier em 1931, a lição da telografia, de gramática que ele ensinava o Chico para que o Chico pudesse, ele tinha tido um destino muito deficiente, em termos precários, que o próprio Chico fala, ele precisava estar mais preparado para escrever as coisas que ele tinha que escrever. Então, o Chico recebia as páginas mediunicamente e, no outro dia, ele pegava na máquina de escrever e copiava tudo, passava a língua única, mas ele estudava tudo aquilo que o Chico tinha transmitido para ele. Por isso, o Chico dizia que, aí o Chico disse mesmo, que para ele a mediunidade foi como ter aulas a vida inteira, porque ele foi aprendendo aos poucos aquilo que o Chico, que o Emmanuel passava para ele. O Chico Xavier também se apresenta como tendo passado por três fases na sua mediunidade. Ele diz que a primeira fase era aquela fase da incumpreensão total, dos cinco anos até os dezessete, quando os cinco anos ele começou, ele via a mãe, que já tinha falecido, ele via outros espíritos, e aos dezessete anos, quando ele recebeu a primeira mensagem da mediunica. Mas era uma incumpreensão total e ele diz que ele era, ele recebia influência de espíritos felizes e espíritos infelizes. Depois, em 1927, quando ele começou, já foi fundado no Centro Espírita de Gonzaga, por aquela senhora que tinha visto a primeira mensagem, foi ele que veio a primeira mensagem, e foi por ocasião da cura espiritual de uma irmã sua. Então, ele se fundava nesse centro e ali ele começou a escrever mensagens. E com as mensagens, 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 até que em 412, 1931, o Emmanuel se apresentou a ele. E ele narra no livro Emmanuel que impressionou-se muito naturalmente. Ele viu Emmanuel numa forma muito iluminada, era um idoso, uma forma idosa, ele se viu envolvido pela suavidade da presença daquele espírito, que já estava com ele há muito tempo, mas os seus olhos meio únicos viram ele naquele instante na forma de uma cruz, com toda a luminosidade de uma cruz e que foi aí que o Emmanuel se apresentou e dizendo que ele teve muito trabalho pela frente. Era tanto trabalho que estava previsto que essa senhora, Carmen Perasso, quando o ministro dos trabalhos lá no Mismão ela teve uma visão mediúrica, ela viu livros que se espencarem até só os montes em cima dele naturalmente era uma visão e eles entenderam aquilo. Depois que ela foi compreender que o Chico Xavier veio para a tarefa do livro. Então veja a responsabilidade que ele assumiu e que ele acabou naturalmente como um vitorioso porque escreveu esses livros maravilhosos que nós temos. Então, nas fases que o Chico diz, essa primeira fase da infância até os 17 anos e depois escreveu muita coisa. Depois o Emmanuel viria a dizer a ele que na verdade aquilo era tudo treino. Ele deveria jogar fora que por misericórdia, por caridade aquelas entidades que não viram centenas de mensagens e que aqui não estava bom mas que ele iria realmente que eles estavam se preparando para escrever coisas melhores. Então veja a responsabilidade do plano espiritual e do Chico Xavier que foi o servo dos espíritos nesse trabalho. Ele realmente ignorou tudo aquilo e começou o seu trabalho junto com o Emmanuel que foi a sua terceira fase. Nessa fase o Emmanuel quer poder muito próximo. Começou a escrever os livros e acompanhando e tinha a questão da disciplina amparando o Chico Xavier porque havia um perigo que é presente o próprio Chico Xavier dizia que ele sim ele temia uma série de entidades diferentes. Por quê? Ele tinha um mentor maravilhoso que estava ali gritando coisas extraordinárias mas existiam espíritos como existe o tempo todo que não querem o progresso da humanidade. e aí vão agir contra de uma sete e vão tentar colocar a perder todo o trabalho naturalmente nas mensagens nos livros escritos trazendo informações que não são verdadeiras fugindo dos princípios de Kardec isso que a gente vê por aí em muitos livros não é? aqui em parênteses se a gente vive naturalmente ninguém fica rasgando dinheiro por aí não é? a gente vai comprar um livro a gente aqui em Mujer a gente dá até uma relação de livros começando por Kardec Javier Herculano Pires Ivone Pereira somando isso daí já dá uns 600 livros pra gente e a gente precisa ler aquilo que nos dá definitivamente o conforto a alegria e não uma questão temporária e os livros são maravilhosos e tem todas as necessidades de Deus então esse Emmanuel esse mentor esteve com o Chico acompanhando o tempo todo e cuidando inclusive de Deus a Ivone Pereira no livro que o Cestino escreveu a respeito dela Ivone e a Nédio iluminada ela ela conta que o Chico Javier tinha uma equipe de espíritos ao lado dele quando ele precisava escrever as mensagens para as mães que tinham perdido seus filhos e ela dizia isso é uma meninidade muito rara porque as mães a pior dor quem já passou por essa experiência a pior dor que pode acometer uma mãe é perder um filho então para consolar essas mães o Chico escreveu as mensagens e ela dizia que era na verdade uma equipe que estava ali ajudando o Chico e que ele era um daqueles que se podia confrontar a veracidade das mensagens tinha como atestar que elas eram verdadeiras isso é raro também a gente vê muitos médicos que escrevem muitas mensagens às vezes para consolar não vão ser mensagens verdadeiras e vão consolar por um tempo muito efêmero como diz a Ivone Pereira melhor ler o evangelho que consola muito mais do que ter uma impressão de conforto que não é definitiva então veja só a saiedade dessa mediunidade no Chico com o passar do tempo ele tinha não só o auxílio do Emmanuel como disse vários espíritos com o tempo ele foi com o auxílio desses espíritos aumentando as suas possibilidades mediúnicas aí ele passou com a clara evidência evidência psicofonia e ele também começou a participar de reuniões de materialização e aí logo depois veio o Emmanuel e mandou ele parar com tudo isso e o Emmanuel era aquele professor duro mesmo o Emmanuel mandou ele parar com tudo isso por quê? porque ele tinha que manter o foco na psicografia o foco na tarefa dos livros e que aquele trabalho que ele estava fazendo de materialização era perigoso poderia cair na inutilidade na curiosidade e poderia também colocar em risco a obra que ele tinha ainda para escrever e ele obediente ele agradece muito obediente ele era muito maluco e continuou o seu trabalho com os livros esse é o Chico Xavier então quando a gente vê os livros do Chico com certeza talvez a pessoa dona Helena e seu Láfas tenham leído todos os quatrocentos e poucos nós não chegamos a tudo isso não foi o único trabalho dele ele para viver a mediunidade santa ele auxiliava os outros e a vida que ele vivia era uma vida muito pobre muito simples muito humilde e nunca ele faltou auxílio e ele confiava em Deus ele confiava em nós e o mais a exemplo do que está no Evangelho ele ensinava os outros a praticar a caridade não é só ele ir lá e praticar vai ser um tipo de caridade individualista claro que é importante mas a gente tem sempre ao nosso lado pessoas que precisam do exemplo e ele não queria se ele pudesse ele fazia isso e fundou um monte de casas espíritas ou inspirou a fundação de muitas casas espíritas como essa a história dessa casa está profundamente ligada ao Chico Xavier que vinha aqui trabalhar participava dos grupos de exociação porque ele recebia espíritos como André Luiz como Emmanuel mas também recebia espíritos necessitados espíritos espíritos inferiores porque dizia o Emmanuel e ele conta isso ele precisava disso para se equilibrar com o seu passado porque ele tinha ofendido pessoas não nessa existência mas em outras existências era uma forma dele se harmonizar ou seja não era só de estrelas que ele vinha o Chico Xavier ele também mergulhava com muita responsabilidade e com amor nesse tipo de trabalho e ele vinha ele vinha muito aqui em frequência as pessoas antigas se lembram disso e ele vinha e trabalhava onde ele vinha e trabalhava outro dia nós estávamos comentando que ele não tirava as férias ou ele tirava as férias e ia trabalhar quando ele tirava as férias ele viajava para visitar centros espíritas participar dos trabalhos de caridade e tudo mais é isso que ele vê de forma santa e não se preocupava com a projeção não tinha essa história de holofotes em cima dele não gostava e até o irmão o desaconselhava quando a gente fala que é um exemplo a ser seguido a gente fica pensando como é que eu entro nessa nós aqui temos um tipo de trabalho que não é a única casa espírita é preciso reconhecer mas não são tantas casas espíritas nós temos um tipo de trabalho de divulgação do Chico Xavier nós temos uma livraria temos a editora que tem livros editados com o nome de Chico Xavier assinados pelo Chico Xavier os espíritos a quem ele serviu não é? e nós aqui divulgamos isso para as pessoas entenderem aquela literatura que nós recomendamos é uma literatura que veio do plano espiritual não é uma coisa momentânea o livro Paul Esteban dizem os pedidos ele vai ser um livro para ser escrito para ser estudado nas universidades nós estamos aqui numa casa que foi fundada juntamente com a colaboração do Dr. Bezerra e o Chico Xavier e nós procuramos honrar essa casa às vezes a gente acha que a coisa é simples e a fundação de um centro não é simples tem todo um preparo espiritual para isso como o Chico preparou a sua a sua mediunidade para poder começar a exercer a sua mediunidade todos os que estão aqui passamos por esse processo a casa espírita também e nós procuramos conter o nome do Chico Xavier com toda a dignidade com toda a honra que esse nome inspira todos nós e nós estamos aqui procurando passar isso para os outros e gostaríamos que todos passassem também naturalmente a leitura da obra dele vai fazer com que a gente entenda melhor detalhes do plano espiritual lembrando que depois que o Chico escreveu seus livros muito pouca coisa se escreveu se acrescentou ao que se sabe sobre o plano espiritual depois da série Andréa Golis a parte histórica ainda tem que ficar coisa a ser pesquisada mas a parte científica ou como funciona o plano espiritual esses detalhes de informações fiéis verdadeiras a gente tem muito pouco então foi esse o trabalho que o Chico veio e cumpriu como disse saiu vitorioso do planeta aí que estamos vivendo um perigo de grandes turbulências aproveitando-se da fragilidade do ser humano a espiritualidade que não joga a favor joga contra ela tem muitos artifícios até de inspiração a médios de escritores tem colocado na praça coisas que contraiam totalmente a doutrina traiga para Jesus não é uma questão é uma questão de palavras mas aquilo não é verdadeiro semeando até a aflição quando a gente vê a literatura do Chico semeando o que? o conhecimento harmonioso e tudo mais então é pra gente pensar na hora de comprar um livro uma escritora que quando em vida era muito combativa muito combativa pregava evolução etc quando ela conheceu o Chico antes de desencarnar depois que ela desencarnou ela veio pro Chico dizendo o seguinte que isso não leva a nada que isso só atrapalha e que se ela se ela naturalmente soubesse a intenção se ela teria escrito livros que orientassem que acalmassem a juventude ela era muito apreciada entre os jovens e que isso era muito ruim pra juventude é isso que nós vivemos então saindo livros que além de não corresponderem eles perturbam as pessoas e aí ela ainda diz pro Chico que ele é pra se agradecer um médium que tem o mentor o Emmanuel porque realmente é uma produção é uma produção de desses quatrocentos e tantos livros foi graças ao trabalho desses dois grandes escritos então a mensagem que eu tinha tava pra ser essa vamos ler essas obras vamos entender as histórias que o Chico trouxe do passado por exemplo do Emmanuel contando como é que era os tempos naqueles primórdios do cristianismo contando as vidas desses heróis dessas pessoas que nós temos que adquirirão muito porque realmente trabalharam muito em nosso benefício estão trabalhando Chico Xavier deve estar com certeza no tanto de vida trabalhando muito e ligado aos nossos sentimentos nesse momento e em todos os momentos que nós trabalhamos aqui porque nós nos esforçamos por isso não é isso eu espero ter uma uma vida que não é isso Mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus ser conosco para que através da mediunidade e que todos a Deus possamos fazer o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios no mundo maior ser conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e terreno ser conosco Mestre hoje agora e sempre a todos mundo a todos em e que as